Aqui é artista. Artista. Fala pessoal, quem é que você é? Bom dia, bom dia pessoal chegando aqui agora. Os rapajatão aqui já. Um recorte de umas árvores. Põe aí. Puxa uma coxinha aqui para eles, né? Ô Nezão, como é que está? Esse aqui é um ninja, ó. Esse aqui é um ninja, ó. Esse é um ninja novato. Vocês vão conhecer quem é ele. Quem é ele? Ô Nezão, vamos revelar quem é ele, Nezão? Aquilo ali tomou minha profissão. Quer uma coxinha? Quem que é uma coxinha? Olha lá, olha lá. Ele é profissional. Ô Nezão, está melhor do que eu, Nezão. O que você acha, Nezão? Mais quantos anos? Ele tem bebê muita sopa, né? Tem uma refrigerantinha. Por isso que esse é o bicho está na câmera, né Nezão? Você está gravando? Aquele ali... Deixa eu filmar naquela. Aqui é artista. Artista. Fala, pessoal, quem é que você é. O pessoal não está indo para trás, você não mostra, não. Não, não. Aqui... Estranheiro. Olha o estrangeiro ali, ó. Essa corrente não está valendo nada. Ô Nez. Eu pensei que era o motor meu, o motor de gato. Ah, Nezão. Pode dar. 24 horas do que eu fiz. Esta saída ficou bem. Um o lezão agora tá pegando serviço também né o cliente quer tirar duas gaia aqui da nossa qual que é a duzinha? Essa e essa. Qual? Essa aqui debaixo, essa debaixo. Toda? Não veio aqui, ok? Ah tá. Então beleza, pode cortar. Fala duzinha. Vamos. Duzinha chegou aqui. Contratamos mais um ali, o rapazinho, vamos mostrar pra vocês. Olha o caminhão aqui, nós colocamos. Fizemos as placas novas aí, ó. Dois lados. Tá bom. Já pedi pra fazer as da lateral aqui. Já tá com a lateral pra colocar. Quando a gente passa também, a gente deixa uma placa, viu? A gente fez o trabalho aqui, tá fazendo o trabalho aqui. E agora ali, ó, o cliente chegou aqui e pediu pra fazer um trabalho a mais. E vai cortar ali pra ele também, uma poda. E aqui a gente tá tirando, tava tudo pra casa, viu? Casa nova, maquiada. Fiquei tirando onda com o meu cinto, né? É, você tá cuidando bem do meu capacete? Tá jogando no chão, né, Douglas? É aqui buscar o senhor Luiz. Leve ele pro dentista. Bora. Vou levar você lá pro dentista, vai pra arrancar seu dente. Eu vim aqui buscar ele pra nós iremos pro dentista. Levar o senhor Luiz no dentista agora. Qual dente você vai arrancar, Luiz? Tá à frente. Mentira, ele vai fazer a troca de um dente, vou mostrar pra vocês lá. A marca tá aí. Confirmei aí com o cliente ali, pode fazer, viu, Luiz? Os meninos podem fazer. Tá tomando banho. É assim que tu toma banho, Luiz? É. Acabou de tomar banho aqui, ó. Então, pessoal, chegamos aqui agora com o Luiz. O pessoal conhece você no canal, lá no YouTube? Não, né, você conversou comigo depois, né? É. Luiz trabalha comigo, é o Clima. Ele que sobe, ele é o perigoso, entendeu? Ele tomou minha profissão, entendeu? Tô chegando aqui agora no dentista. Vou ter que desligar, depois eu falo com vocês. Agora eu tô indo no centro aqui, trocar o telefone do Davi. Não telefone não, né? Trocar a tela do Davi, que quebrou, tá vendo? Vou ali no lugar que faz o reparo. Vou fazer a troca. Conversando aqui agora. Davi tava brincando, deixou o telefone cair. Vou ligar aqui, olha. Quebrou essa parte aqui. Tem um lugar aqui que eu vou trocar. Bem no centro aqui mesmo. Vamos ver quanto que eles vão me cobrar pra trocar a tela do Davi. Ok. Saindo aqui agora, o telefone do Davi ficou pronto. Paguei 137 dólares e 6 centavos por tudo. Davi falar com o Davi pra vigiar esse telefone dele mais, viu? Porque saiu... Saiu barato não. Eu imaginei que ia ficar por uns 60 dólares, 80 dólares. Mais ou menos. Mas saiu aí por 140, né? Quase 140 dólares. Mas tá aqui o telefone dele pronto. Colocou até uma capinha aqui de proteção também. E aí eu tô chegando aqui. Deixei o carro aqui estacionado num banco aqui. Porque aqui o centrinho é muito... Muito transitado, entendeu? O centrinho ali tem muita... Muito carro, ó. Vamos lá. Parou aqui agora pra lavar o carro. Tô escolhendo aqui, mas parece que... O melhorzinho que tá tendo é aquilo ali, ó. De 20 dólares. E lava os pneus também. Os pneus eu tô precisando. Beleza. Chegando aqui agora pra aprender, guys. Vamos falar com o Luiz. Ver como que ficou aqui o dente dele. O dentista. Vamos lá. Então, pessoal, não ficou pronto. E eu tenho que sair daqui pra buscar o Davi. Então, deixei ele aqui por enquanto. A dentista falou que vai demorar mais ou menos uma meia hora. É o tempo de ir buscar o Davi e volta aqui. Vamos lá? Eu falei pro Davi que eu tenho uma coisa muito boa pra ele. O que que é, Davi? Pastel. Pastel. Olha o que o Davi fez, ó. Pastel. Pastel. Tá igual a mãe dele, né? Gostou? Bem novo, hein? E todo dia pra todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Não, todo dia. Todo dia. Todo dia. No voz. Pessoal, chegando aqui agora pra buscar o Luiz, o dentista. Ele ligou aqui, falou que já tá tudo liberado. Tô chegando lá. Acabamos de pegar o Davi. Tô chegando aí em mais ou menos uns 10 minutos, tô lá. Vamos ver como que ficou, né? Pra você que tá gostando aí da nossa correria, do nosso dia a dia, vai deixando seu like se você não deixou até agora, viu? Veio em vocês. Agora você não pode deixar cair mais, né? Chegando aqui agora, a gente vai... Vamos acertar aqui com o dentista e vamos ver o que deu. Ó, o Luiz tá ali, ó. O Luiz tava dormindo. Cadê o dente? Mostra o dente, pessoal, venha. Rapaz, ó. Ganhou um pirulitinho, né? Tão um pirulito. Se comportou bem, ganhou um pirulito. Bom, bora, tudo certo aqui agora, né? Rapaz, você ficou mais novo, é... o quê? Pode tirar mais. Você ficou quantos anos mais novo? 10. Não, olha aqui. Ficou bom. Porque o outro não tinha estragado, o outro tinha... Você bateu... Quanto, pessoal, aconteceu? Bateu a cara de moto. Bateu a cara de moto e o dente dele ficou escuro, né? Agora ficou branquinho. Beleza. Vamos lá que o Duizinho estragou o caminhão. Ah, ele tá brincando. Então é isso aí, pessoal. Acabei de chegar em casa agora. Muita coisa aconteceu, como vocês viram aí. Basicamente é isso. Falo com vocês no próximo vídeo. Família São sempre. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreve no canal. Pra mais vídeos como esse, muita coisa acontecendo. Hoje mesmo, o cara ligou pra mim aqui. Um dos caminhões estragou. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu também. Mas é assunto pra outro vídeo. Eu vou mostrar o que aconteceu. Gente nova na área também. Contratei um rapaz novo pra trabalhar com a gente agora. Muita coisa aos poucos eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, família São sempre. Valeu. Segue pra paz no Instagram. Vou deixar pra vocês aqui.